Tá afim de comprar Robux barato e não sabe onde comprar, bebê? Cola na Flop Robux, o preço é super acessível, bebê, sem contar que você pode usar o meu cupom e ganhar 7% de desconto. O link está na descrição. Mano, eu tô usando calcinha aqui agora, vou explicar um pouco pra vocês como é confortável usar calcinha. Eu acho que todo homem deveria usar calcinha, tá ligado? Porque é muito confortável mesmo, acho que eu vou trocar, vou parar de usar cueca e começar a usar calcinha. Cês apoiam? Ah, outra coisa, eu duvido vocês acertarem que cor eu estou usando. MC Alene, nova música, quero saber a cor da calcinha, quero sentir ao short novinha, quero ver. Se eu tirar a calcinha, será que é rosa, ou é amarelinha, ou é vermelha, ou é azul? Será que é branco? Com o whisky, vodka, cerveja, lolol, a carteira de cigarro, as carteira de pó. Rapaziada, é um prazer trabalhar com vocês aqui, eu espero que a gente se dê muito bem nessa pizzaria. Eu espero que todo mundo se for, irmão! Silêncio, silêncio, tem que trabalhar, tem que tra... Goku! Goku, passa a mão na minha boca. Eu sou o gerente daqui, calem a boca! Nhai pra você também! Sai, gara, 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 gara! Vai explodir a pizza aí! Opa! Vai, guri, tchau! Silêncio! Eu sou o gerente daqui, porra! Não é pônei! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Me ajuda, vai, 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 vai! Se não botar ordem aqui, eu vou ter que usar isso aqui, calma. Vou ter que usar. Usa! Vem cá, vem cá, gerente. Vem cá, gerente, desgraçado. O que que tá acontecendo? Oxe, é o Russo aqui Oxe, o Batman aqui Oxe Oi, bebê, tá solteira? As coisas tudo queimado aqui, mano Nossa, você com esse cachecol aí Uau Ei, você quer namorar comigo? Cara, ganhei quatrocentos pau Lá aí You quer namorar comigo? Amigo Estou? É, me Pera aí, Goku, porra, tá atrapalhando meu lance You hablas em português Não You speak o quê? You speak what? What? You speak what? 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 Eu tô me chamando de pobre ali no ch... You speak what, girl? Aí não, velho Aí não, pivé Oê, Batman Vem aqui, rápido Oê, Batman Oxe, Batman 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 Batman, carai Batman Eu, 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 eu sou um grande fã Tem um mendigo ali Onde? Oxe, o Batman... O Batman gago do cara aí tu Ah, Batman vai se fuder Aê, mendigo Eu me... Oxe, o mendigo usa... O mendigo usa aparelho, cê é louco Taca a bolinha de... Taca a bolinha de neve nele Aí eu fui embora Ê, mendigo, calma, calma, eu vou aí, mendigo Opa, mendigo Dois raios, toma um presente misterioso Se bem, cara Oxe Ê, mendigo Ê, mendigo É, fale, mendigo É, fale, mendigo Mano, quase é meu amigo O que que cê fizeram foi? Pisa no mendigo, pisa Olha só o gerente É um nugget, carai Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Um por todos, todos por... Essa gostosa andando aqui, meu Deus do céu Eu não me aguento, não Ai... Ah, o que eu vou fazer, então Bora, bora, bora Acasalar, bebê Bora, nós dois, risos RS Vamos Porra, não dá pra entrar nessa porra, não, mano É, nossa, agora Deixa eu ver se dá pra comprar 25 mil... Eu só tenho 1k, cara Eu sou pobre, fudido Manda aquela Kiki, comprar lá, tudo isso Compra, compra, negu Ô, nugget NUGT Pinta o carro dele Pinta o carro dele de maconha Pinta o carro dele de maconha Pinta o carro dele de maconha Eu meteu o pé Como não possui, não, peidar A minha fralda geria, aplica, me protege De cagar e não deixar minhas calças bege Caralho Sabor pimenta Minha morroida vai saindo em câmera lenta Mano, tipo assim, como cantou, cê é um ótimo jogador de robô Oxa, eu ali debaixo Quem, 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 qual que é o nome daquele bicho? O Olaf? Não, Olaf não Olaf da área do gênero Mano... Quem que é o bicho lá do, 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 do filme? Quem não gosta de cortar árvore, véi? Skill? Não A gente tá ligado que a gente tá fazendo tudo, menos pizzas Mano, tira esse caminhão daqui, pastor Bebê, que isso, hein? Fazendo a pizzinha pra mim, pro seu maridinho A gente combina, a gente tem o mesmo rosto E aí Oxe, o cara se matando ali O mendigo O mendigo Não, mendigo Não Não O mendigo Oxe Tira o mendigo Tira o mendigo Já era, já era, mãe Deixa eu tentar fazer uma pizza, vai Primeiro nós vem aqui Aí tá com isso 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 aí Oxe, como é que tu morreu? E essa pizza no chão aqui, perfeita Fica bem pertinho Fica pertinho do forno ali Fica pertinho do forno Fica bem perto Fica aí Fica aí Encosta 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 Aí a pizza vai vir com um temperinho diferente Oxe, maluca aqui, Beyblade Ô, louco Alguém faz um tutorial de como fazer pizza aí, por favor Vai tomar no cu, WhatsApp Porra Quando for, você conhece o WhatsApp? O WhatsApp mostrou o pinto O pinto verde dele Ô, WhatsApp Qual o tamanho assim? E aí Ai, ai Tão 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 Acho que nem ele sabe É tão grande que nem tá passando O cara girando no chão Roda, roda Caralho Deixa eu botar um tempero diferente nessa pizza aí Cara, calma, hein Ô, desgraçado, minha pizza Aí, aí Ah, tem que mover a pizza pro forno Ah, é mesmo, né Falta o tomate Aí, ó Pisa nesse tomate Agora bota na... O cara faz a pizza e fica cru, véi Queimou Então, né E se passar do ponto ela queima? E a minha? Aí, a minha foi 5 reais é uma botada misteriosa 5 reais é o quê? 5 reais é uma botada misteriosa Botada Uma botada? Uma piada misteriosa? Ai Eita Porra, tinha que ser o Nugget, né, mano Bota, bota o caminhão no forno Bota o caminhão no forno Bota o caminhão no forno Porra, Nugget, filho da porra Como que essa porra botou essa porra aqui? Mata o Nugget Mata o Nugget O Nugget O Nugget quer se entregar com o pizza Mano, como que meu dinheiro foi embora? Deixa eu ver se é grande Pequenininho, boy Eita, caralho Socorro, tô preso no terra Como, como que você se sente em relação a isso, Whatsapp? O cara transcedeu, tá ligado? Para de passar a mão na minha bunda, Whatsapp Para! Para! Ai, ninguém resiste também Trabalhando, meu irmão Tá trabalhando, virou circo aqui, isso aqui é É trabalho Ganhei meu salário já Quer tentar assaltar? Boa Vamos ver uma casa ou não Que isso? Eita porra Risada do cara Essa cadeira é perfeita pro ass... Abre o seu Pia, chegou a pizza aqui, ó Acho que não tem ninguém em casa não, guys Abre! 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 Vá! Vou pegar o caminhão, velho Esse aqui é o GTA 6, mano Esse aqui é o GTA 6, de verdade Já lançou o GTA 6 aqui, pa Eu não consigo andar o carro, assim Bora Nossa! Caralho, tu derrubou o bagulho do cara ali Isso sim, não roubarem o caminhão, tá ligado É isso aí, ajuda a natureza Cudeu É, com esses brações aí enormes Ih, é o carro do WhatsApp do WhatsApp Ah, o carro do WhatsApp não é o carro maconha não Eita porra, caralho Roubou maconha, roubou maconha Ih, se batou Que isso Ô Pablo, 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 Pablo Cebola, cebolinha, cebolinha, eu quero uma pica Não, é uma pizza, eu falei errado É que eu moro na Itália e ele fala um pica Me dá um pau grosso Me dá uma pirata Eu quero com salsicha bem grande, é nó Cadê, velho? Traz a pizza Ele errou, ele errou minha pizza de novo Chama o gerente, chama o gerente Quero conversar com o gerente agora É, cadê o gerente dessa merda de estabelecimento? O gerente fica assim de cueca, assim, pros clientes ver É, uai, tem que ser Tem um cara dançando no balcão aqui, gerente Faz alguma coisa, gerente Eu quero pizza de salsicha Olá Olá Olá, bora, trabalha, trabalha, não quer trabalhar, vagabundo, trabalha Trabalha, vai, faz essa porra Go working, go working, go working Go work Go, go work now Work now Work now Work, work Que isso, tá matando gente na minha pizzaria Dá um tiro em mim Lança chamas, moleque Lança chamas no meu topo Vai você também, gerente, seu vagabundo Vai tomar no cu, se é metade do meu tamanho, porra Toma Pai Requebra, 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 requebra Oi, 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 ai, joga, joga, ai, aaaaa É louco Ih É o finalinho Que pariu, meu gato É da miséria Me arrua, WhatsApp Deixa o WhatsApp se fuder Não, 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 tira, tira Tira, tira Tira, tira Uh, uh, uh Uh, uh Tira, tira, tira Não quer trabalhar, vagabundo, trabalha Trabalha, vagabundo WhatsApp, geme pra mim, WhatsApp Com licença Tá aí, vai pro lado, tá? Vai, oh Oh